E aí quem vai responder tudo pra gente é a dermatologista Maria Lígia Mendonça, que está conosco ao vivo aqui no estúdio. Doutora, bom dia. Eu dei risada quando você me contou da história do esparadrapo no meio da sobrancelha. É exatamente pra que isso? Bom dia, Manu, tudo bem? Então, algumas pessoas acabam utilizando alguns recursos porque a gente sabe que realmente dependendo da posição que você dorme, você vai acordar com a pele mais marcada. Então, existem alguns recursos, por exemplo, existem adesivos de silicone, autocolantes, que as pessoas, que você acha facilmente na internet, que você pode colar no colo, na região que marca mais, que geralmente é entre a testa, na área dos olhos. Isso, por exemplo, igual no colo, é pra quem dorme de lado pra não fazer aquelas linhas assim? Exato, porque quando você dorme, a gente fala que o sono da beleza, ele deve ser de barriga pra cima, mas nem todo mundo consegue, né? Então, e geralmente nós temos o hábito de dormir sempre na mesma posição. Então, quando você acorda, você vai notar algumas linhas que a gente chama de sleep lines, que são as rugas de dormir, que vão estar marcadas sempre no mesmo lugar. Então, por exemplo, no colo, como a gente amassa o colo pra dormir, ele pode acordar marcado, por isso esses artifícios. Claro que não são artifícios milagrosos, o importante é tratar a pele com cremes específicos, com cuidados específicos, que a gente pode falar um pouquinho, procurar o dermatologista sempre, mas esses são alguns recursos, né? Que as pessoas podem... Que quebra o galho também. Que quebra o galho, é. E por falar em quebra o galho, quando a gente fala de cremes específicos, né? É claro que cada pessoa tem que procurar o seu dermatologista pra saber seu tipo de pele, tudo, não dá pra gente dar uma receita geral e mágica. Mas na hora de dormir, por exemplo, eu costumo passar o creme na hora de dormir. Normalmente quem usa ácido usa à noite e tudo. Não tem problema. Se eu for dormir, por exemplo, com a fronha de algodão, ou mesmo com a de cetim, tem alguma regrinha pra eu passar? Tem que esperar um tempo? Como é que é isso? Então, o ideal é que você aplique os produtos e não deite imediatamente, porque senão realmente o tecido pode tirar um pouco daquele produto. O tecido de algodão, ele acaba absorvendo mais o produto. Por isso que o cetim acaba sendo mais indicado. E sempre dar um intervalo entre o tempo que você passou, pelo menos uns 30 minutos, pro produto absorver bem na pele, pra você poder dormir tranquilo. Ó, gente, então fica a dica aí pra você, tá, gente? Usar desses recursos e, claro, usar o creme aquele que for orientado pro seu tipo de pele. Nós temos pergunta de WhatsApp, vou pedir pros meninos abrirem na tela, por gentileza, a participação. Fernanda, como eu faço com as espinhas e qual creme ou sabonete eu posso usar antes de dormir? Então, as espinhas são um problema frequente, tanto em adolescentes quanto em adultos. Nessa época, por conta do uso excessivo das máscaras, tem piorado, porque a máscara abafa, piora a oleosidade, piora as espinhas. É importante tratar essa pele, fazer uma limpeza adequada. Então, agora, principalmente por conta da máscara, ao final do dia, lavar com um sabonete específico pra pele oleosa, pra pele acneica, que são aqueles sabonetes com ácido salicílico, com zinco, com enxofre. E fazer também uma limpeza, assim, mais profunda, com um tônico, com uma água micelar, pra tirar o excesso de resíduo que fica ao longo do dia. Pra deixar a pele bem limpa e os poros mais limpos, né? Tem aquela dica de, depois, enxaguar com água gelada pra fechar os poros, ou não tem problema, pelo menos, na hora de dormir? É, assim, o ideal é que faça a higienização do rosto com água fria. A água quente do banho aumenta a oleosidade e pode piorar a acne. Então, lavar o rosto na pia, mesmo, com água fria e com sabonete adequado. Tá, e a doutora, inclusive, te dando a dica pra você não ter que tomar o banho gelado, tá? A gente toma o banho e lava o rosto na pia. Tem mais pergunta aqui pra gente, deixa eu ver a próxima. Edileuza, eu uso óleo de coco sem sabor no rosto à noite. O que você me diz sobre esse procedimento? Então, os óleos, eles acabam obstruindo os poros da pele. Então, eles não são a estratégia mais adequada pro rosto. Provavelmente, ela tem uma pele seca, porque senão ela não conseguiria usar o óleo. Mas a gente prefere os óleos pro corpo, tá? Pro rosto usar hidratantes mesmo, específicos pra pele seca e evitar os óleos. E o hidratante sempre é hidratante pro rosto, porque tem a diferença do corpo e do rosto, né? Exato. A pele do rosto e do corpo é totalmente diferente. Então, tem gente que essa época do ano tá com a pele do corpo super seca e o rosto continua oleoso. Então, nunca você usa aquele sabonete que tá lá pra tomar banho no rosto. Isso é um pecado. A dermatologista quase morre do coração. Vamos lá, com a Daniela Lopes. Bom dia. Como faço pra diminuir as linhas do bigode chinês? Inclusive, a gente aproveitando falando de linhas, né? Essa linha, ela pode ser piorada no sono? Se a gente dormir de lado e ficar ali amassando a bochecha? Minha mãe sempre dizia que piorava. É, sua mãe é esperta. Ela sabe que o sono da beleza é de barriga pra cima. O que que acontece? Como a gente geralmente dorme na mesma posição, no consultório a gente observa claramente que o lado que a pessoa se deita é o lado que ela é mais marcada, que ela fica mais envelhecida. Então, realmente isso acontece por conta ali da pressão sempre no mesmo local. O bigode chinês, que é aquela ruga que a gente forma no centro do rosto, ele é amenizado através do preenchimento, do laser. Os cremes anti-idade ajudam no sentido de melhorar aquela qualidade da pele, mas, realmente, se ele tá muito profundo, a gente já tem que partir pro procedimento. Tá, deixa eu só, antes da gente ler essa pergunta aqui da Helena, tá chegando aqui uma pergunta pra gente, foi o Claudio Sivera que fez essa pergunta, é mão de vaca, que é o seguinte, quer saber como poder, talvez, aproveitar um creme que tem em casa, né? Nessa época do ano, que às vezes é mais seco. Pode colocar o óleo no creme, glicerina, pode ou não pode? E, assim, se tem algum tipo de creme específico, a pessoa pode ir lá na farmácia e comprar. Porque, na verdade, tem tipos de pele diferentes, né, doutora? É, assim, uma dica geral que a gente dá é, pode misturar o óleo no hidratante, acaba que o óleo vai conferir uma hidratação ainda maior, a glicerina também aumenta o potencial de hidratação do creme. E, assim, existem diversos cremes corporais numa pele que esteja muito ressecada, que nessa época é comum, porque a gente vive um período de clima muito seco, os cremes com ureia ajudam bastante. Então, até essa pergunta que ela fez, que a pele já, às vezes, começa a ter coceira por conta do ressecamento. E ela está perguntando isso, se essa coceira pode estar relacionada com o tempo, pode ser, então? Pode ser, com certeza. Começa até a ficar esbranquiçada a pele, né? Esbranquiçada, por conta da falta de hidratação. Então, qual que é a recomendação? E outra coisa, nessa época as pessoas acabam tomando banho muito quente. E a água muito quente desidrata ainda mais a pele. Então, qual que é a recomendação? Você não tomar o banho tão quente. O sabonete, você utilizar um sabonete com potencial hidratante, que tem vários de linhas comerciais aí no mercado. Saiu do banho, aplica o hidratante no corpo todo, dentro do banheiro mesmo, para a sua pele não perder ainda mais hidratação. E é isso outra coisa, deixa eu até emendar, doutora, desculpa aqui te interromper. A pele úmida, ela vai absorver melhor aquele hidratante? Porque tem gente que fala que o ideal é só dar toques, assim, na pele, para passar o hidratante, para não esfregar e depois até rinde o hidratante mais, se a pele estiver mais úmida, né? Sim, é, na verdade, porque você está aproveitando a umidade, né, do banho, para ajudar na hidratação. Então, isso é sim uma recomendação, você aplicar o hidratante depois do banho, ainda com a pele um pouco úmida, para ele absorver mais e hidratar mais. O mesmo vale, por exemplo, também para aquele produto do rosto, que a gente vai usar para dormir, pode aproveitar a pele mais úmida ou para o rosto não ter essa relação? Não, para o rosto não, porque senão ele acaba não absorvendo muito regularmente, então, pode secar direitinho, aplica e espera uns 30 minutos para deitar. Tá bom, e ainda falando disso, então, a Jane mandou o seguinte, posso passar no rosto ácido glicólico para dormir? Como ele age na pele? E a máscara de argila branca? Tem um monte de máscara, né, no mercado? Tem, assim, os ácidos, né, aí entra o ácido glicólico, ácido retinóico, o ácido azelaico, são produtos de tratamento para a pele, que vão ajudar tanto no rejuvenescimento, quanto no tratamento das manchas. Então, ele pode ser usado, nunca deve ser usado por conta própria, porque a gente sabe que se ele for usado inadequadamente, ele pode piorar a pele, então, sempre utilizar com recomendação médica, ele pode ser usado, sim, para dormir e ele vai agir através da melhora das linhas de expressão e das manchas. As máscaras, elas também estão muito aí na moda. A máscara, na verdade, ela consiste em ativos mais concentrados, que geralmente você vai deixar por curtos períodos na pele. Então, também é uma estratégia interessante, existem máscaras que ajudam a acalmar a pele. Realmente elas resolvem. Elas ajudam, elas também não são milagrosas, né, como tudo que a gente está falando, elas são artifícios a mais. Que bom. Que podem ajudar na pele com espinhas, na pele muito seca, né, dependendo de cada indicação. Então, tá aí a dica, então, para todo mundo para ficar com pele bonita, apesar desse tempo terrível que nós estamos enfrentando. Doutora, obrigada pela participação ao vivo aqui conosco. Esse foi o nosso quadro Pergunte ao Especialista.